7 anos para ver como eles iriam enfiar a maior quantidade de atributos possíveis em um só campeão sem fazer com que ele pareça a Samira 2 até porque ela tem sustentando e vida máxima tempo que tem um quebrado para caralho tem move speed invisibilidade completa tem três esquios de movimento quatro com flash e um pouco de caramba marca de três vezes tentando explosivo funciona no top funciona no vídeo para descer caramba o boneco tem um monte de coisa que a certeza vai te dar um trabalho do quando for masterizada por algum psicopata na solo que eu já vou te mostrar o porquê mas antes além de pedir o seu likezinho aí pelo amor de Deus a gente vai dar aquele papo sobre o design porque a primeira vez que eu vi esse boneco já gostei desse vídeo World of Tanks World of Tanks é um jogo online gratuito disponível para PC com mais de 100 milhões de jogadores em frente batalhas massivas com seu tanque de guerra pelos mais variados mapas dirija por campos abertos escale colinas se esguei amigo pegaram a Lola Bunny e misturaram com a Mônica jovem fantasearam esse Frankenstein de bruxinha rabuda deram um toque mágico com óculos do Harry Potter e uma varinha e para finalizar deram um biotônico de cavalo forte o suficiente para a coxa dela ter o tamanho do tronco inteiro e com o elemento x eles criaram mais uma garota League of Legends e não tá errado tá certo realmente tá faltando pouco boneco que vende para essa empresa né imagina se tivesse mais de 100 brincadeira eu vou falar o óbvio aqui o boneco é genérico porra coelha mágica bruxa nunca vi isso na internet não é genérico ela é ela é porra ela é da hora principalmente num vastaia porque se você parar para ver todos os vastaia da última leva da Zaya para cá são boneco bonitão com orelhinha de bicho e pouca roupa então sinceramente eu não acredito que nenhum vastaia venha diferente dessa linha daqui para frente na verdade a maioria dos vastaia feminino ou seja Ary e Nami e dali tem esse apelo exagerado é histórico como é que eu vou explicar para alguém que no LOL tem um peixe que tem metade do peito para fora e um decote até um bico não tem como né amigo com a Aurora não foi diferente ela tem uma cola para a tapear o pescoço do frio mas as duas coxa enorme estão de fora e por algum motivo o pescoço sente frio mas a perna eles poderiam ter dado uma tapinha a mais do boneco melhor personagem do LOL atualmente agora de jogo asiático de celular toda a certeza você tá correto porém é um genérico do caralho que funciona bem boneco é bonitinho é fofo vai ter fanart dela vários cosplays da coelhinha mágica fofa de coxa de fora e essa porra vai vender igual água ali os entendidos e não vamos para skill porque o que esse bicho cara não sabe pensar em como ganhar dinheiro né não e se fosse um BR fazendo esse porra desse jogo não sabia fazer essa porra por isso que não ia ganhar dinheiro nessa merda ia ficar sendo o filho do Lula para sempre pai dos pobres essa é a verdade cara aí os cara tem que pensar em dinheiro caramba você não sabe pensar não tem que pensar por isso que o chipa é mais inteligente de 3 hits e da dano em vida máxima basicamente se tem a mulher liga of legends essa aqui é a skill liga of legends passiva de 3 hits procando em minion vai dar dano a mais procando em campeão vai curar e vai dar move speed essa passiva dela não tem tempo de recarga então dá para procar nada novo sobre o que isso aqui é muito doido é como se fosse o que é da zaya em uma skill só só que sem drop a pena se você der o seu que para frente você vai dar dano e marcar os inimigos com a sua passiva os inimigos que você acertou com o que estão marcados podem ser a boneca que a habilidade de vários personagens essa puxada de volta marca de novo a passiva e dá mais dano é uma skill para você spamar na lane porque tem um tempo de recarga relativamente baixo e custa 60 de mana no mundo onde as skills custam normalmente 80 isso vai comer a sua mana facinho vai mas o item inicial dela vai ter mana em qualquer build que você fizer então não faz diferença que nem eu na tua mamãe ela pula no buracão e fica invisível enquanto ela tem visível ela entra no saltarém é só outro nome para ganhar move speed ou ficar invisível a Riot parece que faz de tudo para dificultar a porra da vida do jogador não vai te deixar muito tempo invisível no nível 1 ela dá um segundo nível 5 ela dá um e meio mas serve para pular uma paredinha mas o importante disso aí não é quando você mata não é invisível não é a invisibilidade é o salto que ela dá mais importante é o salto que o mais simples do boneco é dano em linha reta que te faz dar um salto para trás quando você não pula a maioria das paredes do jogo mas pula a parede se você já não tivesse a porra do w para fazer é cara como se fosse a ultimate da camille mas dá muito dano em área principalmente se você fizer ap um tanto de slow e ao mesmo tempo que prende os inimigos te dá liberdade de movimento não tem explicação melhor para essa porra do que eu acabei de passar por uma extremidade te joga na extremidade contrária movimentando de uma ponta a outra da skill enquanto quem tá dentro não consegue sair acho que flechando você consegue essa porra dura pouco então é para usar para finalizar ou quando der merda para sair correndo estamos entendidos né agora vamos para a gameplay basicamente o boneco mais broken do top no momento na minha opinião tanto que ela tá essa imagem aqui elite do top do mid também mid ali com a build full focada em ap e trovão dá um dano desgraçado o aperreito dessa idiota tá ridículo a 100% de ap no que 80% no ex caramba mano então se você ficar forte você vai dar 12 screen qualquer um e vai dar e cá não tô brincando é só deixar ela snowballar um pouquinho que ela vai limpando o jogo mas para mim o boneco faz história realmente no top mesmo primeiro porque a passiva dela da sustain é uma merreca mas o jogo é assim mano todo jogo é assim o cara lança o personagem o personagem tem que vir quebrado para todo mundo gastar dinheiro com o personagem ficar mais tempo jogando o personagem comprar mais roupa com o personagem e é isso aí mano todo jogo é assim jogo de luta jogo de arte de estratégia jogo de moba jogo de de cartinhas uma cartinha mais apelona que a outra e assim vai mano os cara sempre lança forte para caramba então você pode ficar tancando hit de minion igual um lelé para encher o saco do seu top segundo que ela explica melhor do que qualquer outro boneco do jogo aqui eu e videla é muito forte principalmente no início do jogo contou o nome de merda eu tava dando o que é na lei e ela tava sumindo terceiro que ela bruiser com conqueror e a buildzinha da Lilia ali mais ou menos além de ser quase impossível de pegar ela pode ficar atochada no top e basicamente o jogo todo e chamar todo mundo consegue ficar plantado no top puxando len se você guardar direitinho um é para trás e um w para assumir ninguém mais acha você se achar você ainda tem outra coisa eu testei umas boas conclusão que eu tive é que qualquer merda que você fizer que ele tem ap vai dar certo principalmente agora aqui é focar passiva fazendo a chove funciona fazer build da Lilia ou da Gwen funciona fazer build CDR da ult vai dar certo também full ap com certeza o ap rate dele é alto o suficiente para você jogar como bem entender quiser jogar focando durabilidade ou a marca da passiva você vai dar dano se você fizer ap full você vai explodir o inimigo basicamente é isso que o boneco faz sinceramente eu não achei nenhum ponto negativo muito forte nela era meio boa em tudo tá ligado eu sei que é porque ela tá muito forte ela vai ser na fada mas pelo menos agora ela tá meio que muito bom em tudo e é por isso que ela tá esse mais do top no meio enfim a gente finalizar me crucifiquem eu gostei do boneco achei o que bem do exagerado achei que ela tem pulo demais mas eu gostei do boneco vai tomar nerf daqui a pouco e agora tá imbecil eu sei mas enquanto tá forte aproveita meu amigo ou joga mid fazendo full ap pesado danicar nos outros ou joga top de conquerorzinho depois vem aqui e me conta como é que foi tá bom eu sei que talvez eu tenha me contentado com o bom mas eu não vou mais pedir o óbvio para a riot então muito obrigado para você que assistiu até aqui lembra de clicar no link aqui embaixo do nosso humilde patrocinador World of Tanks e vocês não vão se arrepender que o long não tá funcionando nessa porra desse meu PC caramba velho